Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a sétima aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai falar sobre como medir um ângulo ou em radianos ou em graus. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um radiano. Um radiano é uma medida de ângulo baseada no raio, por isso radiano, certo? Então, se eu tenho esse raio, que é esse valor em vermelho aqui, deixa eu mudar o meu, vermelho aqui, se eu construir um triângulo retângulo, que a gente já viu o que é, é quando forma um ângulo de 90 graus, então, se eu construir um triângulo retângulo aqui com um outro cateto valendo também um raio, então, aqui eu tenho um raio de comprimento, aqui eu tenho o próximo, eu vou conseguir um ângulo, certo? Esse ângulo aqui vale exatamente um radiano, ok? Esse ângulo que vale um radiano, ele é importante na matemática, porque a gente consegue fazer várias coisas a partir dele, que nem os π radianos, certo? Então, esse ângulo de um radiano, ele tem um valor fixo. Então, vamos descobrir quanto vale um radiano. Então, vamos usar algumas coisas que a gente já viu na parte de geometria, que é, o círculo tem um comprimento de 2 vezes o π vezes o raio dele, certo? Então, 2 vezes o π vezes o raio, mas eu sei que o ângulo dele, desse círculo, também é 2π vezes o ângulo dele, que é 360, certo? Então, eu poderia dizer que 2 vezes π radianos, que eu não sei ainda quanto, 2π vezes o quantia de radianos, tem que valer 360 graus, concordam comigo? Porque a gente sabe que um círculo tem 360 graus e a volta completa dele. Então, eu posso dividir, passar esse 2π dividindo. Então, eu sei que um radiano é 360 dividido por 2π. Se eu considerar o π valendo 3,141592, lembrando que o π não tem um valor exato, então, a gente não vai conseguir um valor exato para o radiano, mas um valor aproximado, a gente sabe que um radiano vale aproximadamente 57,29 graus, ok? Então, esse é o valor do radiano. E a gente sabe, então, que em uma circunferência, cabe 3,14 vezes 2 radianos, ou seja, mais ou menos 6 radianos na circunferência. Agora, vamos analisar mais uma coisinha da circunferência, agora que a gente já viu o π, para a gente poder falar sobre ângulos. São os quadrantes. O que são quadrantes? Quando a gente divide a circunferência, essa circunferência aqui que a gente chama de círculo trigonométrico, em 4, a gente divide em 4 por causa do eixo x e do eixo y. Então, a gente tem o eixo y e o eixo x. E eles acabam formando 4 partes. Essas 4 partes, cada uma delas, essas são chamadas quadrantes. E elas dividem os momentos onde, por exemplo, o seno e o cosseno mudam de positivo para negativo, que é a parte que a gente está interessado aqui no módulo de geometria. Então, vamos ver. O primeiro quadrante é esse aqui da direita de cima. Então, certo? Direita de cima, o primeiro quadrante. E os ângulos que estão aqui nesse primeiro quadrante, eles vão de zero, que é exatamente esse eixo x, até 90, que é exatamente o eixo y. O segundo quadrante, pessoal, é este aqui. Percebam que funciona em sentido anti-horário e não em sentido horário. Então, os quadrantes são enumerados 1, 2, 3, 4, no sentido anti-horário. O segundo quadrante, que é o que a gente vai ver agora, tem os ângulos dele variando de outra forma. Eles variam de zero até 180 graus. Então, perdão, de 90, que é o eixo y, até 180 graus, que é o eixo x. Então, a gente tem o primeiro quadrante de zero até 90, o segundo de 90 até 180, agora o terceiro quadrante. O terceiro quadrante vai de 180 a 270, então, ele vai de 180, que é o eixo x, até 270, que é o eixo y. Perceba que é sempre de 90 e 90 graus. Por quê? Porque este ângulo aqui é sempre 90 graus. E não é à toa que é 90, porque é 360, que é um círculo completo, dividido por 4, que é 90. E o último quadrante, então, tem que ser de 270 até 360 para fechar o círculo. Interessante notar, pessoal, que ele vai de zero até 360, mas o ângulo zero e o ângulo 360 são realmente o mesmo, eles ficam sobre a mesma reta. Outra coisa interessante de ver no círculo trigonométrico é que eu poderia ter ângulos maiores do que 360. Por exemplo, eu poderia ter 540 graus. A única diferença ia ser do 540 graus é que depois de ele passar 360, ele começa a voltar de novo. É como se fosse uma roda de um carro. Ela roda, depois que termina a roda, ela começa a rodar no mesmo lugar de novo. Então, supondo que eu começo aqui. eu quero andar, supondo, 540. Eu andei 360 e quando eu for andar 540, eu tenho que começar daqui e até aqui de novo. Então, a gente tem aqui o quarto e último quadrante, que é de zero a 360. Perdão. De 270 a 360 graus. Então, a gente fecha o círculo. Lembrando, então, que o 360 e o zero é o mesmo momento. Então, ele vai de zero até 90. De 90 a 180. De 180 a 270. De 270 a 360. Que o 360 equivale ao zero. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Esse ângulo de 45 graus, ele pertence ao primeiro quadrante, certo? E como ele pertence ao primeiro quadrante, o seno dele e o cosseno dele são positivos. Porque o seno é a posição no eixo y, que é positiva, e o cosseno no eixo x, e ainda é positivo. Esse ângulo de 150 graus, agora, ele está no quadrante, no segundo quadrante. Lembrando que no segundo quadrante, a gente tem os ângulos de 90 a 180. Então, 150 está no meio. A projeção no eixo do cosseno, que é o eixo x, é negativa, ou seja, o cosseno de 150 é negativo. E a projeção no eixo y, que é o do seno, é positiva. Por que é positiva? Porque o eixo y é positivo nesse momento. Agora, se a gente tiver esse ângulo aqui de 210 graus, A projeção dele no ângulo do seno é negativa, porque o ângulo do seno é o y, e nessa parte, daqui para baixo, o y é negativo. E a projeção dele no cosseno também é negativa, porque o eixo x daqui para cá é negativo. Lembrando que o 230 está no terceiro quadrante, e o terceiro quadrante vai de 180 a 270. Então, observe que nesse quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E ele é o oposto do primeiro quadrante, onde tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Aqui, todo mundo é negativo. E agora? Esse ângulo de 330 graus, ele pertence ao quarto e último quadrante, certo? Onde é o quadrante entre 270 e 360. Lembrando que eles são enumerados 1, 2, 3 e 4. E a projeção dele no eixo dos cossenos é positiva. Então, o cosseno é o x. E no dos senos, ele é negativo. Então, ele é positivo para o cosseno e negativo para o seno. E pertence ao quarto quadrante, como foi dito. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que no canal do YouTube da Unacademy, você encontra as aulas, tanto deste módulo de trigonometria, quanto dos módulos de geometria plana, espacial e geometria geral, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediano, moda e de gráficos. Fique à vontade para deixar seus comentários, suas críticas e sugestões. Obrigada e até a próxima! Fique à vontade para deixar seus comentários!